O Big Brother Brasil 22 já começou e tem dado o que falar nas redes sociais. Tendo Tiago Abravanel como um dos participantes famosos na edição, internautas especulavam a possibilidade de seu avô, Silvio Santos, manifestar sua torcida para o artista. O que muitos não imaginavam é que o apresentador do SBT fosse gravar um vídeo, desejando boa sorte ao neto logo no dia da estreia. Através das redes sociais de Tiago, publicaram um vídeo em que Silvio Santos, de 91 anos, surge desejando boa sorte ao neto. Deseja boa sorte para ele! Boa sorte, Tiago! Tomara que você ganhe!